Olá meu amigo! Como você está? Hoje eu vou falar com vocês sobre uma aplicação que você pode guardar todas as suas músicas favoritas na palma da sua mão. Eu sou o Thiago, seu especialista em inglês. Então vamos lá! Hoje eu vou te mostrar um aplicativo que vai mudar o jeito de como você ouve, treina a sua dicção e canta suas músicas favoritas em inglês. E o melhor de tudo, ele é gratuito e eu acabei descobrindo ele por acaso. É por causa de um aluno meu, que ele adorava ouvir música. E ele queria usar as músicas para poder treinar em inglês. E ele me pediu se tinha alguma forma dele estudar as músicas sem ele precisar imprimir. Ou que fosse alguma coisa que ocupasse muito espaço do celular dele. Então eu comecei a pesquisar e o que eu descobri deixou ele, todos os meus outros alunos e até a mim mesmo impressionados. O nome desse aplicativo se chama Music Match. Só que ele tem um X, então seria Music Match. Ok? Esse aplicativo está disponível tanto para Android, iOS e PC. Então basta você acessar a loja de aplicativos do seu celular. Eu devo estar colocando aí na tela do meu celular o que você vai fazer. Então você vai digitar na barrinha de busca da sua loja Music Match. Você vai encontrar que vai ser a primeira opção e você vai clicar em instalar se for no Android ou obter se for no iOS. Assim que você terminar de instalar o app, você vai abrir, você vai liberar todas as permissões que esse aplicativo vai pedir para você. Mas pode ficar tranquilo que ele é super de boa, tá? E ele funciona com Spotify, Deezer, Windows Media Player se você estiver usando ele no PC. Inclusive ele funciona com YouTube. Então se você tem o costume de ouvir músicas pelo YouTube, ele é uma boa pedida. Então depois que você logar e atualizar todas as permissões dele e se inscrever no aplicativo, você vai abrir uma tela onde vai ter as suas músicas recentes e você vai abrir qualquer tipo de música que está ali. Eu, por exemplo, eu coloquei para vocês uma música que eu estou ouvindo junto com a minha filha, que é Under the Sea, da Pequena Sereia. Então eu vou clicar nessa música e o que ela vai fazer? Ela vai começar a tocar e não apenas tocar, ela vai começar a me mostrar a letra da música parte a parte. Então ela é bem bacana para você não apenas treinar o que você está ouvindo, mas você também ler o que você está ouvindo. Então isso ajuda muito se você tem dificuldade com listening, por exemplo. Se você tem dificuldade de ouvir o que as pessoas estão falando. Ele te ajuda a você entender. Você pode usar aquele dicionário que eu recomendei para vocês. Se você está chegando agora e não sabe que dicionário é esse, eu vou deixar um card aqui em cima, onde vai levar você para o vídeo que eu mostro de como você pode usar um dicionário bacana em inglês, tá? Mas só vai assistir depois que você terminar aqui, tá bom? Além disso, eu não posso esquecer que esse aplicativo tem a função de karaokê, que é uma função que você pode cantar junto, que ele já tem a função instrumental. Então ele torna a música instrumental para que você cante junto com aquela música sua favorita e acompanhando junto com a letra. Gente, eu não posso fazer isso aqui por causa de dois motivos. Um por causa da lei dos direitos autorais do YouTube, né? E outro porque se eu começar a cantar aqui, vocês vão traumatizar, vocês vão começar a chorar, vão ter pesadelo à noite. Então é melhor eu não fazer isso, tá bom? Não me esqueça pessoal, essa função karaokê que eles chamam no aplicativo de função party, ele é pago, tá gente? Ele tem sete dias de graça para você testar e depois você paga 25 reais em média, só que por ano, para você usar esse aplicativo. Então eu te dou uma dica aqui, se você realmente está disposto a estudar inglês e quer realmente treinar a sua pronúncia e levar isso a sério, vale a pena. Porque você só paga uma vez ao ano e depois você não paga mais, tá? Agora, se você só quer ouvir, quer brincar com ele um pouquinho e a função karaokê não é tão importante para você, então só instala a versão gratuita que está bem tranquila, tá bom? Eu vou falar aqui, deixa eu te perguntar uma coisa, está gostando do conteúdo até aqui? Está bacana? Está legal? Então faz favor, comenta aqui embaixo a sua música favorita, a música que você está doido para poder usar e estrear o Music Match, ok? That's it for today. Deixa o seu like aqui embaixo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, compartilha esse vídeo naquele grupo do WhatsApp com as pessoas que gostam de cantar as músicas, especialmente naquela sua tia que canta mal pra caramba, que não sabe cantar nada em inglês. Você manda essa ideia desse aplicativo para ela, tá? E thank you so much and see you real soon.